Música Chama a professora Artun Cacabiberib para coordenar a nossa primeira mesa. Bom dia a todas e todos. Bom dia, eu tenho o enorme prazer de abrir essa primeira mesa do Fórum Conservadorismos, Fascismos e Fundamentalismos, uma mesa que é inteiramente composta por mulheres. É uma coincidência, mas eu particularmente acho que é uma coincidência feliz. E, sem mais delongas, eu vou chamar as componentes da mesa. A professora Luciana Tatagiba, professora livre docente do Departamento de Ciência Política, aqui da Unicamp. E passo a palavra diretamente para a professora Luciana Tatagiba. Obrigada. Bem, muito obrigada. Agradeço muito o convite dos colegas. Parabenizo pela organização, os professores Ronaldo e o professor Álvaro. Parabenizo a Unicamp por acolher o tema. Foi uma coincidência, mas é muito bom estarmos aqui, num dia como hoje, depois de um dia como ontem, de uma madrugada, como é que nós vivemos. Então, é muito bom poder estar aqui e compartilhar. Também quero saudar os meus colegas de mesa, as minhas colegas, a professora Ângela, a professora Tionca, a Yara. É um prazer estar aqui. É um prazer e um grande desafio também. É sobre isso que eu vou falar hoje o título da minha fala, Direitas nas Ruas, o inventário inicial dos protestos no governo Dilma, de 2011 a 2016. Muito bem. Introduzindo o meu tema, eu queria deixar claro por que eu estou usando a ideia de direitas. Eu acho que é o primeiro ponto de partida para essa nossa conversa. Isso que chamamos de onda conservadora é um emaranhado. Um processo que se desenrola com diferentes timings, cenários, atores, organizações e pautas. É uma onda que vem em camadas sobrepostas, que vão se desenrolando em ritmos diferentes ao longo do tempo e a partir de trincheiras variadas que operam com relativa autonomia. Parte do que compõe essa onda conservadora já estava aí há muito tempo. Uma parte é novidade e essa novidade tem a ver com algo que acho que vamos falar aqui, com os legados contraditórios da nossa virada à esquerda. A árvore da direita é uma árvore composta por diferentes raízes. São diferentes constelações de sentido ou famílias de sentido que conformam hoje esse bicho estranho e que promete nos levar a todos de volta a tempos sombrios. Nosso grande desafio é compreender sua genealogia, portanto, e as diferentes concepções que abrigam. A direita radical, a direita moderada, a direita dos libertarianistas, as direitas dos conservadores, a direita popular, a direita que tem sede na Fiesp. É dessa constelação e dessas direitas sobre as quais eu gostaria de me deter aqui. É isso que eu me refiro quando eu falo em diversidade das direitas. Esses atores com diferentes origens e famílias, eles surfam juntos na mesma onda, mas eles são diferentes, eles são muito diferentes. Acho que quando os primeiros estudos sobre as direitas partidárias identificaram no Congresso as bancadas do boi, da bala e da Bíblia, eu acho que era um esforço um pouco de diferenciar e de perceber que esses atores, eles podem atuar conjuntamente, mas eles atuam a partir de trincheiras específicas que operam com relativa autonomia. Que eles se encontrem em determinadas conjunturas, que façam juntos uma campanha, com uma campanha que resultou no impeachment, é um fato conjuntural que tem que ser analisado e explicado. Por que e como coordenam suas ações? Mas o pressuposto fundamental para que possamos fazer isso é reconhecer como ponto de partida a heterogeneidade das direitas. E é disso, é aqui que eu paro. Por isso falo aqui em direitas, porque é assim que hoje o fenômeno se apresenta, nesse momento do jogo político. Aliás, me parece que ser dinâmica, reticular, fragmentada e adaptável ao seu público, parece ser hoje uma das principais estratégias da direita, das direitas, para o exercício do poder. Meu objetivo aqui hoje, então, é pensar um pouco sobre isso, e por isso a ideia de um inventário, por isso que é a ideia de um inventário inicial dos protestos. Já que a gente ainda não é capaz de explicar o fenômeno que a gente tem diante dos nossos olhos, acho que nos desafia a todos, o que eu vou tentar fazer aqui é inventariar as expressões empíricas, do fenômeno, um inventário dessas direitas. Avançar no registro, portanto, e reconhecimento dessas diferentes camadas, atores e discursos. Reconhecer esses fragmentos de narrativa e de projetos que vão passando diante dos nossos olhos, no sentido de pensar essa coisa mais global. E como é que eu vou fazer isso? Onde eu vou olhar para ver isso? Eu vou olhar para os protestos. Vou tentar reconhecer essas direitas a partir de uma análise dos protestos. Os protestos convocados pelas direitas. As ruas são apenas mais um cenário no qual se desenrola essa trama, ou no qual se desenvolve essa onda conservadora. Mas foi nesse cenário que ganhamos consciência de que algo novo rolava no campo das direitas. Afinal, foi a primeira vez, desde a convocação do golpe, em 1964, que as direitas fizeram uma disputa na esfera pública. Elas, que sempre preferem as sombras, os acordos de bastidor, a política tramada na surdina, de repente decidiram sair e fazer a luta na esfera pública na luz do dia. E, ao sair, mostraram sua força como ator político. Hoje é possível dizer que elas estão muito preocupadas em sair para atuar para além das suas trincheiras. Acho que essa é uma das grandes novidades desse período. E é muito interessante, eu fui nos protestos à direita e foi interessante perceber que muitos atores se reconheciam ali como parte de um ator coletivo. E a gente sabe que o reconhecimento é o primeiro ponto fundamental para a conformação de sujeitos políticos. Muitos atores se reconheciam ali, no momento do protesto. Muitos não estavam constituídos antes como campo à direita, eles se constituíram lá, na luta contra o PT. Acho que esse é um elemento importante. Muito bem. Como é que eu vou tomar os protestos como esse meu espaço de observação sociológica para esse inventário das direitas? E como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou utilizar um banco de dados sobre protestos no Brasil, que eu estou construindo aqui no IFCH, junto com a professora Andréia Galvão. E a gente está pegando, montamos um banco de dados para mapear todos os protestos no Brasil após transição. A gente não está pegando protestos de todo tipo, ocupações, marchas, escrachos, por aí, greves, enfim. E a gente está fazendo isso com base em uma análise do jornal, todo dia a gente alimenta o banco de dados com essas informações sobre protestos no Brasil. À direita e à esquerda, tudo que pintar. Pintou na rede, a gente coloca no nosso banco. Aqui eu vou fazer, eu posso depois falar sobre o banco, mas não vou entrar em detalhes aqui mais específicos. A gente pode, se tiver interesse na audiência, eu falo mais sobre isso. No mês de agosto, agora, a gente terminou a primeira fase de montagem desse banco, que vai justamente de 2011 a 2016. Então, eu vou trazer esses dados de protestos para vocês. A gente fechou em agosto, no dia 8 de agosto. Então, é do dia 1º de janeiro de 2011 a 8 de agosto de 2016. Então, essa vai ser a minha base aqui para a minha exposição. Eu vou começar falando um pouco, dando uma visão geral do que foram os protestos nesse período, para depois a gente falar da direita. Então, eu vou falar muito rapidamente, só para localizar vocês. Já, a princípio, acho que é importante, só destacar, que acho que esses protestos no período de 2011 a 2016, eles estão relacionados a crises combinadas. A crise política, obviamente, a crise econômica e aos mega-eventos. Eu acho que é um fator importante da conjuntura, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Foi um processo muito intenso de destituição de direitos que explicitaram a crise das cidades brasileiras. Então, acho que esses processos, crise política, crise econômica e os mega-eventos, constituem o pano de fundo para esses protestos. Mas, de novo, isso aí fica para o debate, para depois a gente discutir, porque não vou entrar aqui. Mas essas crises abriram oportunidade para uma renovação do ativismo, tanto à direita quanto à esquerda. A gente identificou, no nosso banco de dados, 778 eventos de protestos, no geral, de 2011 a 2016. Isso pegando o evento unitário. Por exemplo, o MBL chamou um evento, e esse evento se deu em, sei lá, 30 cidades. Está contando uma vez só, não conta as 30 cidades. Então, se a gente pega o evento unitário, a gente teria 778 eventos de protestos. Se a gente pensa na multiplicação por cidades, a gente tem, nosso banco tem hoje, 1.352 eventos de protestos registrados. Aqui, rapidamente, uma evolução desses protestos no ano. A gente distribuiu ali nesse gráficozinho bobo, porque eu sei só fazer pesquisa qualitativa, então, quando eu vou para o Excel, são essas coisas muito primárias. Mas, enfim, dá para dar uma olhada? Aqui a gente tem o destaque aqui para o ano de 2013. É um ano fora da curva, na quantidade de protestos, como a gente já pervia. É algo extraordinário, uma catarse, que ainda está para ser explicada. E a forma como ele parece repercutir nos anos seguintes. A gente tem uma linha ascendente de protestos. E aí vale a pena a gente pensar que, ver o ano de 2016, a gente ainda está em agosto, e já estamos alcançando quase o nível de 2015. 2014 é um ano interessante, foi um ano eleitoral, que os estudos dos protestos dizem para a gente que em ano eleitoral você tem menos ação direta, tende a ter menos ação direta. Então, essa é a relação entre eleições e protestos. Mas também o que a gente viu no caso brasileiro é que as eleições foram muito importantes para canalizar um sentimento difuso contra o governo. Quem estava muito insatisfeito encontrou, na campanha do Aécio, aportar no Aécio as suas fichas. Então, a campanha, o ano de 2014, foi muito importante para congregar os insatisfeitos, de uma maneira geral, e abrir uma oportunidade política para o protesto. Bem, aqui, só um olharzinho aqui para brincar, um olhar mais relacional, porque a gente está falando da direita, mas é muito bom também a gente não esquecer da força das esquerdas na rua. A direita vai para a rua porque tem esquerda viva. E é ela que nos vale agora, nesse momento, inclusive. Aí eu fiz um levantamento no banco das mega mobilizações nesse período, ou seja, mobilizações que levaram, num único evento, entre 4 milhões e 100 mil participantes. E aí é muito interessante o registro dos eventos. Em 2011, a Marcha para Jesus, logo na sequência Parada Gay, com uma diferença de três dias. Aliás, essa disputa entre Marcha para Jesus e Parada Gay nas ruas é um negócio que está para ser estudado. Porque, vejam, olha, o título da Marcha para Jesus, 19ª Marcha para Jesus, esses que estão colodidinhos são os que têm orientação à direita, para já localizar vocês aí. Tem orientação à direita, os que estão destacados. Então, a Marcha para Jesus, o tema era contra a união civil e a descriminalização da maconha. Três dias depois, a Parada Gay, cujo título é Amai-vos uns aos outros, basta de homofobia. É um negócio absolutamente extraordinário, sobre esse diálogo, a forma como eles estão usando a rua para fazer esse diálogo, para dramatizar esses conflitos. Bem, depois de novo a Parada Gay, e aí a gente tem lá em 2013, pela redução da tarifa do transporte público, que foi a jornada de junho de 2013, e já ali em 2015, fora Dilma, fora Lula, fora PT, e fechamos com a Marcha para Jesus em 2016. Bem, aí, não vou me detalhar em todos eles aqui, mas é importante a gente ver que os temas que aparecem, os temas que mais levaram pessoas às ruas nesse período, 2011 e 2016, foram as mobilizações contra e a favor do PT, Lula e Dilma, as pautas LGBT e o aborto, e o tema do direito à cidade, aqui a partir dos protestos pelo transporte. A gente viu que dessas mega-manifestações, 35% foram convocadas por organizações alinhadas ao vasto campo das direitas. E aí, só um detalhe para a gente entrar na direita logo, é que as cinco cidades que mais abrigaram protestos... Aqui, aqui, não, 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 peraí, antes disso, não. Deixa eu fechar aqui. Não, tudo bem. Vamos para a direita já? Porque, senão, eu não chego nela. Muito bem, vamos para as direitas. As direitas nas ruas. O que a gente fez? A primeira questão que a gente teve que responder era quantos desse total de protestos foram convocados pela direita ou estavam alinhadas ao campo da direita. Aí, o que eu fiz? Fiz uma análise dos objetivos de protesto e relacionei com organizações, para poder caracterizar como protestos que jogavam água no moinho das direitas. Então, o que a gente tem aqui? Eu posso depois detalhar isso mais também. A gente pode afirmar... A gente encontrou, dos 1.352 eventos de protestos realizados no período, que 326 tiveram orientação à direita, ou seja, 24% do total. 24% do total dos protestos realizados entre 2011 e 2016 foram protestos das direitas. A gente não sabe se isso é pouco ou muito, porque a primeira série histórica que a gente tem. A ideia é que a gente vai voltar até 89 e aí vai dar para ver isso com mais... Vai ter uma visão melhor, poder comparar. Muito bem. Aqui tem a distribuição disso por ano também. E aqui eu estou trabalhando com dado desagregado por cidades. Aquele dado maior. Percebam, o ano de 2011, aqui a gente já viu, a gente constata que a onda conservadora que encontrou em 2015 e 2016 maior adensamento diante da oportunidade política das crises etc., já estava presente ali como evento em 2011 e em 2015. 2012 precisa depois analisar... 2011 e 2013, desculpe. 2012 a gente precisa ver ali o que explica essa queda, enfim. Isso eu não tenho... São hipóteses para a continuidade da pesquisa. As direitas já estavam presentes nas ruas antes de 2015. Aliás, eu acho que se a gente tirar a crise política, minha hipótese para as épocas anteriores, se a gente tirar os anos de 2015 e 2016, eu acho que a gente vai ficar sempre numa média de 20 protestos. Se não tivessem crises que alimentassem mais a saída da direita, talvez a média de 20 protestos, aí é a hipótese que eu vou para os anos anteriores. Mas, enfim. Aí, agora, sim. As cinco cidades que mais abrigaram protestos à direita foram em ordem São Paulo, obviamente, Brasília, Rio de Janeiro e, aqui, a grande surpresa, Curitiba. A República de Curitiba, que não tem tradição em protestos de rua, no sentido de quando a gente pega os grandes dados. Então, é São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. É um dado bastante extraordinário. Aí, o que eu quis saber? Quais foram os temas que levaram as direitas às ruas? Quais foram as principais reivindicações? Quais foram os eixos de conflito que foram dramatizados nas ruas? Para responder essas perguntas, eu trabalhei com um dado menor, que são 123 protestos. A direita chamou 123, convocou 123 protestos no período. Aí, não estou mais contando as cidades. para trabalhar com um dado mais enxuto. É aqui que eu vou fazer o que eu estou chamando de um certo inventário dos conflitos, que é uma análise dos objetivos dos protestos e uma codificação desses objetivos em grandes eixos. E, aqui, eu vou apresentar quais seriam esses grandes eixos que eu construí. Ou seja, eu peguei... Na Folha de São Paulo, eu disse qual era o objetivo do protesto. A gente colocou lá e depois eu codifiquei em grandes eixos. Os grandes eixos são esses. Regime, moral e costumes, ordem e modelos de desenvolvimento. Esses são os temas que apontam para os grandes conflitos que as direitas encenaram nas ruas. Como a gente vê, as demandas centrais giram em torno do regime. Regime é que eu estou chamando funcionamento da democracia. Aqui, depois eu vou explicar o que está direitinho aqui dentro. Seguido da questão da moral e costumes, o problema da ordem e, por fim, dos modelos de desenvolvimento. De uma forma geral, podemos dizer que esses são vértices importantes disso que chamamos de direitas. Não só no Brasil, mas no sentido geral. Quer dizer, o apelo à questão moral, o apelo à questão da ordem, e o debate sobre corrupção e democracia está muito presente, ou não democracia, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, está muito presente aqui. Mais do que a expressão numérica, que é essa tabela, o que importa nesses dados é compreender o que está em jogo na conjuntura e quais as demandas que as direitas se sentiram encorajadas para levá-los do dia. Agora eu vou olhar para cada uma delas em detalhe e vamos começar com o regime. A minha fala agora vai ser isso, eu vou passar por cada uma delas para dar carne e osso para esses conflitos. Mostrar o que está rolando, quem são os atores que chamam, enfim. Então, opa, aqui. O primeiro eixo é o regime, o antipetismo ou fora corruptos. Vamos começar com esse eixo, então. O eixo regime é uma categoria ampla que inclui protestos contra e a favor de políticos, em defesa de instituições como o Ministério Público, ou contra o Congresso, em defesa do impeachment, e por aí vai. Aqui eu abri, nessa tabela, eu abri quais foram os sub-temas que estiveram aí, compondo essa grande categoria. Contra Lula, Dilma e o PT é o que tem mais expressão. Obviamente, é o foco das direitas na rua nesse período, foi a campanha contra o PT. Segundo, do tema da corrupção, aí é, no geral, que os organizadores falam que essa marcha é sobre o quê? Ah, é contra a corrupção. Aí entra ali, contra a corrupção. E aí, temas interessantes, porque aqui nesse item estão as manifestações contra e a favor de políticos. Então, você tem apoiar Bolsonaro, apoiar Rodrigo Janot, apoiar Sérgio Moura, apoiar a Polícia Federal, apoiar o Ministério Público e patriotismo. Dos 123 protestos, sentam aqui, a gente viu que a categoria principal, este principal aqui, é o antipetismo. Eu acho que isso fica muito claro nessa tabela. A campanha pela destituição da Dilma foi o ponto de chegada de um processo mais amplo, voltado a destruir o PT como opção partidária e desacreditar os valores de esquerda como projeto de sociedade. O conflito aqui é contra os valores da esquerda, de forma geral. E aí vai para Cuba, o Brasil não vai virar Venezuela, fora a doutrinação marxista nas escolas, que já aparecia lá em 2013, já aponta para esse sentido mais amplo. A luta contra o PT tem que ser entendida nessa chave mais ampla, é uma luta contra as esquerdas. Essa cruzada contra a esquerda foi traduzida no antipetismo. Nessa conjuntura, não há dúvidas de que foi o antipetismo que ofereceu a unidade conjuntural para que as direitas coordenassem sua ação nessa conjuntura. Bem, os demais protestos aí, em apoio a personalidades como Bolsonaro, Marcos Feliciano, etc., e as instituições políticas, Polícia Federal e Ministério Público, dão uma radiografia também dessa sustentação pelo impeachment. A gente sabe que as três principais organizações que convocaram os atos contra o PT foram o MBL, o Movimento Brasil Livre, o Movimento Vem para a Rua, e Revoltados Online. São organizações sem lastro social, são organizações que vêm para fazer o trabalho sujo, duvido que elas passem da esquina. Posso estar muito enganada, mas duvido que tenham vida ao longo. Elas aparecem na conjuntura para cumprir um papel. E a gente sabe, inclusive, que o recrutamento fundamental nem passou por elas, passou pela mídia hegemônica, a convocação da Rede Globo por meio de seus sistemas de rádio e televisão. Foi por isso que as pessoas foram para a rua. Sim, não foi por isso que as pessoas foram para a rua. A crise estava lá. O recrutamento passa muito por aí. Mas a gente sabe que nos bastidores tinham redes com densa capilaridade social que estavam apoiando e também construindo essa capilaridade dos protestos. E aí eu cito a Fiesp, a Força Sindical e o Comando Nacional dos Transportes. Mas eu queria chamar a atenção, meu tempo está acabando, não cheguei nem na metade. O papel da Marcha para Jesus. Isso daqui foi a Marcha para Jesus de 2014. Como é que a Marcha para Jesus teve um papel fundamental? Se vocês olharem, o tema da Marcha para Jesus de 2014 foi Patriotismo, a 22ª edição da Marcha para Jesus. E depois, a 23ª edição, em 2015, é essa daí que pede faxina ética. Então, é muito importante a gente perceber o papel que eles tiveram nessa conjuntura. Muito bem. Vou partir para o segundo ponto, depois eu posso voltar para destacar mais alguma coisa. Em relação à questão dos valores, no eixo moral e costumes, o que aparece basicamente aqui é a luta contra o aborto e contra LGBT. Essas são as demandas que aparecem muito fortemente. E aí, depois eu posso voltar. Eu peguei alguns protestos que foram muito significativos nesse período. Aqui, de novo, o papel. Aqui sai. Aqui sai Fiesp, aqui sai MBL, aqui sai Revoltados Online, e o foco aqui da ação, os atores principais aqui são as organizações religiosas de direita e de esquerda. Essa Marcha Brasil Sem Aborto é de uma organização religiosa, e a de baixo são os evangélicos em Brasília, em 2013, no mesmo dia em que foi aprovado o Estatuto do Nascituro. Então, eles estão aqui organizando essa expressão da moral e costumes. O outro eixo que a gente trouxe aqui é o eixo da ordem, que aparece muito fortemente nos protestos da direita, que é o Estado policial como projeto. Esse é um eixo que aparece muito forte, e a sua expressão mais importante aqui é na defesa da ditadura. Foram sete protestos, entre 2011 e 2016, voltados a defender claramente a ditadura. O mais importante desses protestos, em geral, foram convocados pelo clube militar. O mais importante desses protestos, que reuniu mais gente, foi em 2014, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que foi a segunda marcha da Família com Deus pela Liberdade. A primeira marcha foi em 1964. Aqui estão as imagens dessas marchas. Aqui a primeira diz, a direita vai ver, e a segunda, a esquerda vai ver. Eles estão disputando aqui os sentidos da ditadura. Teve confronto em São Paulo. E aqui, claro, um elemento importante para entender por que isso acontece é a Comissão Nacional da Verdade, que coloca, de novo, o tema da ditadura em pauta. Por fim, o último eixo que trouxe as direitas à rua é modelos de desenvolvimento. Aqui é muito interessante, porque eu esperava encontrar protestos com pautas mais fortes, no sentido do neoliberalismo, da privatização. Enfim, obviamente, não. Obviamente, esse é um projeto que não pode sair da sombra. E aí o que a gente encontra dentro desse eixo são quatro temas que a gente abarcou nesse eixo aqui. Quatro temas de protestos à direita que estão orientados aqui. O primeiro... Aqui. Espera aí. Esse, né? Pela aprovação do novo Código Florestal, um debate importante em 2011 e 2012, no Congresso. As direitas foram à rua por meio da Confederação Nacional da Agricultura. Na verdade, não. A agricultura é da demarcação de terra indígena, mas também eles estavam juntos nesse daí. Enfim, aqui o debate principal é entre ruralistas e ambientalistas. Foi muito importante. Aliás, o número de protestos indígenas nesse período chamou bastante atenção. Tem muitos protestos com esse tema. O outro é contra o programa mais médicos e dois protestos pequenos chamados pela Força Sindical contra a Política Econômica do Governo. Aí eu fiquei me perguntando por que que... por que que são poucos protestos. Aqui, primeiro que as organizações, agora, não são as organizações religiosas, são as centrais sindicais, o setor ruralista, as entidades de classe. A impressão é que, nesse ponto, o projeto das direitas não pode se revelar por completo. Afinal, quem estaria disposto a participar de manifestações contra os direitos trabalhistas ou pela redução do papel social do Estado ou pelo fim do SUS ou pelo fim do Bolsa Família. Não dá para ganhar isso nas urnas ou nas ruas. A única saída é, de fato, o golpe. Porque esse projeto não pode sair das sombras. É um projeto que não pode se revelar nesse sentido, nas ruas e nos protestos. E agora, concluindo, efetivamente, só para concluir, isso é o que caracteriza, portanto, as direitas na rua. E eu acho que o grande desafio... Por que a direita vai para a rua? Porque agora o que está em jogo não é mais vencer, é convencer. Preciso formar o movimento social, partir da campanha para o movimento. E eu acho que é isso que está animando essa saída nesse momento. Mas aí fica para o debate. Desculpa, muito obrigada. Olha, um banco grande demais. Obrigada. 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 Obrigada.